Um momento que fez parte de uma aula prática de psicomotricidade para os alunos do segundo período do curso de psicologia do NEC, mantido pela FUNEC. Os estudantes foram levados pelo professor Caio César de Farias até uma autoescola de Caratinga para o desenvolvimento de um trabalho. Nós tivemos a ideia de trazer os alunos da psicomotricidade ao trânsito, algo também bem diferente, não vou dizer inovador, mas vou dizer diferente, uma vez que o trânsito é visto e vivenciado principalmente pela psicologia, muitas vezes relacionado ao psicotécnico, que é a clínica do DETRAN, e a gente esquece que o trânsito, antes de tudo, ele é algo social, o trânsito é social, o trânsito é histórico, o trânsito faz parte do dirigir das pessoas, o trânsito faz parte do ir e vir das pessoas, portanto o trânsito é movimento e psicomotricidade é exatamente a ciência, a abordagem que trabalha o movimento humano. Esse encontro faz parte de um pequeno projeto que consiste em três momentos, o primeiro trouxe perguntas reflexivas elaboradas pelos próprios alunos, com objetivos traçados, com o intuito de colher informações dos alunos da autoescola, entender um pouco da relação sócio-histórica que eles possuem com o trânsito e com os veículos, para que seja possível ter dados e análises para elaborar os próximos momentos. No segundo momento nós teremos aproximadamente de duas a três dinâmicas envolvendo questões sociais, coletivas, fazendo com que os alunos possam refletir, tomar consciência da importância de pensar no trânsito como um lugar público e social, então nós vamos utilizar uma linha da psicomotricidade, chamada de RAMAN, que é uma técnica que também é chamada de sócio-psicomotricidade, que ela busca trabalhar com o grupo, conscientização, percepção de si enquanto grupo e num terceiro momento nós teremos um fechamento que é o feedback, que dentro da psicologia é um momento muito importante, que é um momento que nós pontuamos, que os participantes, os entrevistados, eles também podem colocar aquilo que sentiu, que vivenciou nesse momento. Para o empresário Elias Rodrigues, proprietário da autoescola, firmar parcerias como essa traz benefícios para todos. Eu recebi esse convite do Caio, né, e assim, abracei já logo de momento, que eu sei da importância da psicologia no trabalho, né, com o assunto transversal junto do trânsito, a gente sabe que o trânsito é uma dinâmica, né, é movimento de coisas, pessoas, e assim, precisa de cada um ali estar ciente, consciente do que está fazendo. Então, é muito importante essa parceria com o NEC, eu já conheço o trabalho do Caio, sei que é muito importante, e eu sei que vai agregar muito no processo inicial de formação de condutores, quanto após a formação dos condutores. A Manuela Souza é acadêmica do segundo período do curso de psicologia. Ela também tirou sua carteira aqui, nessa autoescola, há quatro meses, e reforçou a importância de práticas como essa. Essa matéria que a gente está estudando agora, a psicomotricidade, ela retrata muito a questão do movimento do ser humano. E aqui, nós entramos nesse ramo, né, que seria o movimento do ser humano dentro do trânsito, porque nós nos movimentamos a todo momento, só que dentro do trânsito nós temos um movimento diferente do que a gente costuma ter no nosso dia a dia. E nós estamos no trânsito não só dentro de um automóvel, mas também como pedestre. Esse processo de habilitação, ele deixa um estresse, às vezes muito receio, né, quando a gente é candidato. Então, a gente veio dar uma descontraída, conversar um pouco com o pessoal, interligar um pouco com a matéria, essa questão de movimento, de aprendizado. O tema da Semana Nacional do Trânsito desse ano foi, no trânsito, escolha a vida. Então, eu acho que tem tudo a ver, trânsito, psicologia, a preocupação com a vida. E aí